O acidente aéreo coloca a vida de diversos soldados em risco, uma floresta sombria, cheia de segredos obscuros e canibais famintos. Sons of the Force já faz um bom tempo que não aparece com novidades, mas hoje parece que as coisas mudaram de ruim. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero que 100%, porque no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre algumas novidades bem interessantes que a equipe de Sons of the Force publicou algumas horas atrás. Vocês estão animados pra esse lançamento? Então vem comigo, porque o vídeo só começou. Vamos iniciar esse bate-papo falando sobre o longo caminho em que The Force percorreu pra ser lançado desde seu acesso antecipado lá em 2014. Na premissa da sua ideia, ele é um jogo de sobrevivência simples, como muitos do mercado. Só que com o tempo ele foi evoluindo ali, evoluiu muitíssimo bem, tá galera? Tornando o jogo muito mais profundo e mais assustador do que na sua ideia inicial. E agora, caso você não saiba, The Force tá entre os jogos de sobrevivência mais populares do mundo, sob uma história complexa e uma atmosfera macabra, sob um local repleto ali de canipais e possibilidades de sobrevivência. Com essa popularidade imparável, The Force foi só crescendo ali, alcançando a nota máxima pela Steam entre os jogadores. E isso fez com que os desenvolvedores aprimorassem ainda mais a ideia. E então apresentassem o tão aguardado Sons of the Forest, que traz a continuação da história do jogo anterior, onde falava sobre a busca incessante do personagem pra encontrar o seu filho Timmy, que no primeiro final do jogo sobreviveu àquela ressurreição e até chegou na idade adulta. Mas ele ainda continua enfrentando efeitos adversos que colocam sua saúde em risco por conta de todo o experimento. Uma teoria que tem sido muito popular na comunidade dos jogadores de The Forest, é que o garoto sobreviveu e não só sobreviveu, mas também é o principal protagonista de Sons of the Forest. Bom, isso a gente vai saber quando o jogo for lançado, né galera? Ou quem sabe até antes pela desenvolvedora. De acordo com End Night Games, esse novo jogo tá cheio de novidades. Agora os jogadores não vão ter só os canibais pra enfrentar, mas também ameaças e inimigos totalmente novos. Além disso, muitas perguntas do jogo anterior vão ser respondidas nessa continuação. No primeiro game, muitas dúvidas foram levantadas sobre as tribos, os canibais, as criaturas mutantes e alguns outros elementos estranhos da floresta. Mas nenhum prendeu tanto a atenção dos jogadores como os antigos. Pelo que parece, eles já habitaram a península, mas agora dá a entender que eles estão ausentes. Quando eu tava falando de novidades, eu não tava brincando não, hein? Sons of the Forest já começa com uma história envolvente sobre a queda de um helicóptero que mata alguns tripulantes, mas também livra outros, como por exemplo, o seu personagem e o conhecido Calvin, que é esse cara que vocês estão vendo aí. A desenvolvedora disse que Calvin sofreu um traumatismo crâniano, né? Mas que por incrível que pareça, ele consegue ser produtivo e te ajudar adiante de algumas necessidades no game. Na verdade, Calvin faz mais do que isso, tá galera? Ele te ajuda não só na coleta de recursos, como na hora da treta também. E é muito da hora, porque existem várias formas da gente falar com Calvin. Por exemplo, o jogador pode escrever algumas coisas no papel e falar pra ele fazer. Só que toma cuidado, tá? Se você começar a tratar o Calvin muito mal, ele vai diminuir sua produtividade e também afetar a sobrevivência de vocês dois. Como eu tinha falado pra vocês, a premissa desse jogo é bastante parecida com o primeiro The Forest. O que muda, é claro, né? São as grandes novidades de jogabilidade. E ao invés de você ir atrás do seu filho, você precisa encontrar um bilionário que acabou desaparecendo no meio da floresta. E é aquilo, né galera? Com você controlando um soldado de elite, a coisa que você mais vai ter à disposição é a habilidade de combate e destreza com armas. Incluindo armas de fogo. Pode até acontecer de ter um improviso aqui e outro ali, mas as armas de fogo nesse jogo são muito mais brutais e sólidas do que qualquer outro da jornada anterior. Sons of the Forest é um jogo que pode ser apreciado tanto no single player como no cooperativo pra até sete amigos, viu? A única diferença que eu citei agora há pouco é que quando você joga sozinho, você certamente não tá sozinho. Tem o Calvin, lembra? Pois é. E uma coisa que eu já ia me esquecendo, galera, é que por conta do traumatismo do Calvin, ele não fala, tá? Pelo menos é o que a desenvolvedora situa. Mas por outro lado, o cara é fera e vai otimizar muito o seu trabalho construtivo no jogo, te dando ali mais tempo pra focar em outros objetivos. Seja de missão, de defesa ou de criação de um certo item. E não para por aí, tá pessoal? Se você tiver sede, o Calvin pode buscar água pra você. Mas galera, fiquem tranquilos, tá? Pra você que não quer ter um companheiro te ajudando nessa jornada solo, é só se atirar na cabeça do Calvin. E ele simplesmente não vai mais fazer parte dessa aventura single. Tá, SPL, mas e se eu atirar no Calvin sem querer? O que que acontece? Sem problemas, tá galera? A desenvolvedora disse que no decorrer da história, a gente vai encontrar outros personagens com inteligência artificial, né? Que vão nos ajudar de alguma forma bem semelhante ao que o Calvin faz. Como por exemplo, né? Essa personagem com três braços, que caso você trate ela bem, né? Ela pode te ajudar ao longo do tempo. Inclusive no combate também, que por sinal parece oferecer ali um nível bem preciso de ajuda. A End Night Games relatou que os inimigos vão variar de forma significativa, seja na aparência como também nas suas habilidades distintas e até mesmo no comportamento de cada um. A desenvolvedora disse que a reação deles não vão ser baseadas só no que o jogador faz, tá galera? Mas também diante de outros acontecimentos no mapa. Seja em situações adversas, tanto no combate como de ambientação. É uma coisa muito, muito da hora. Por exemplo, ó, vai ter inimigo que pode não te atacar e ficar só olhando pra ver qual que vai ser sua atitude. Tem inimigo também que pode sair correndo pra chamar reforço. E também tem inimigos que consolam seus amigos machucados ou caídos, né? E até mesmo inimigos que trocam de roupa dependendo da condição climática. Não é mais aquele algoritmo ali, digamos, padronizado, né? Conhecido como patrulhar ou atacar. Mas sim uma coisa muito mais complexa. Se você decidir construir sua base, eles não vão sair correndo só pra te atacar desenfreadamente, tá? Eles vão estudar o território e a condição daquele lugar. E planejar ataques contra você na intenção de impedir o seu avanço na construção da base. A desenvolvedora disse que se tiver um grupo de inimigos e no meio deles tiver um líder, o líder pode dar ordens pro resto do bando e até mesmo planejar ideias de ataque. A equipe do jogo também falou que todo indivíduo no game vai ter seus próprios gostos, desejos, tendências e atitudes. Entre a densidão da floresta e a fobia das cavernas, Sondas of the Force vai contar com um nível muito da hora de biomas e diversidade de terreno também, tá, galera? Se você gosta de ter um riacho por perto ali pra facilitar sua água, né? Pesca, você pode simplesmente construir por lá. Só toma cuidado, viu? Porque os inimigos também analisam você e reagem não só conforme os planos vão avançando. Mas também conforme a recepção do seu nível de sobrevivência. Se você é um cara que tá manjando negócio no sobrevivência, os inimigos podem se unir e fazer da sua vida um inferno, dificultando ali certas coisas que te ajudariam. Enfim, galera, entre cadáveres, fetos mutantes e muito sangue, Sondas of the Force tem apresentado também uma melhoria incrível nos gráficos. Tá mais do que claro que as florestas são bem mais densas nas suas folhagens, a física dos rios e objetos parecem ser muito, muito bem feitas, além de cavernas, bunkers e locais misteriosos que o jogador pode explorar. Ainda mais se tratando de um jogo onde o mapa é quatro vezes maior do que o anterior, tá? E é aquilo, né, pessoal? Esse aqui é aquele tipo de jogo que a gente aproveita muito. Até porque se você não tá explorando em algum lugar, você certamente tá construindo alguma coisa em outro lugar. Ainda mais com o arsenal que a desenvolvedora disse que foi completamente reformulado. Agora a gente tem um sombreamento azul na hora de construir e outra, a matéria-prima de cada objeto aqui foi dita como incrivelmente realista. Na hora de pegar recursos não é mais aquela parada onde você pega madeira de tamanho único e já era. Agora você pode pegar um certo pedaço de árvore e cortar ele em tamanhos menores, caso isso facilite alguma ideia engenhosa do jogador. Isso significa que a forma de construção vai ser muito mais realista, muito mais detalhada do que a do outro game. Então é isso, pessoal. Esse é Sons of the Forest, né? E algumas novidades que eu queria compartilhar com vocês de um dos survivals mais aguardados de 2003 e que mesmo sendo um jogo índio, tá prometendo muito mais do que outros índios do mercado, como por exemplo o The Day Before, que tá perto também de ser lançado e não mostrou quase nada de uma experiência pura de gameplay. Mas e aí? Será que Sons of the Forest consegue superar o sucesso astronômico do jogo anterior? Comenta aqui embaixo, bora lá trocar aquela ideia bacana. Enfim, galera, depois de ficar por dentro de algumas novidades do estúdio, é isso. Eu espero ter mais novidades pra compartilhar com vocês em breve e, claro, trazer conteúdos do jogo lá no SPL Gameplays. Se você ainda não conhece o canal, então já corre lá e se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo que eu posto lá também, beleza? Se esse vídeo aqui te ajudou a ficar antenado sobre as novidades de Sons of the Forest, não esquece de deixar o likezão não, tá? É esse like aí que vai me ajudar demais na hora do YouTube me recomendar e o canal também crescer cada vez mais. E se você é um player que gosta de ficar por dentro das melhores novidades do mundo gamer, bora lá se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ser lembrado sempre que eu fizer um vídeo novo. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou, falou, falou. Falou! 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 Falou!